E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade, é Lardas Mubles. E hoje eu vou estar falando sobre uma novidade. É, qual que é a novidade? A novidade é que tivemos uma atualização no jogo. E essa atualização sem delongas é isso aqui, o Trial by Fire. Então, aqui é, eu já joguei ele na minha conta secundária e achei bem besta. Então, na minha humilde opinião, eu acho que é uma atualização idiota. Pra você ficar fazendo assim, pra você ganhar artefatos, né? Então, você vai aqui, você coloca... Aqui vai falar o que você vai ganhar se você destruir, quais os inimigos, o que ele tem. E aqui você coloca, tipo, vai avançando. Você não faz nada, é modo automático. Entendeu? Aí depois, você consegue editar a quantidade de tropas. Então, você não faz nada, é modo automático. E você ganha itens bobos. Que, tudo bem, inicialmente, é pouca coisa. Você ganha moeda de guilda. Aí depois você começa a ganhar artefato. Entendeu? Ó. Aí, aqui você desliga. Ó. Eu ganhei moeda de guilda e aí comidinhas pra melhorar o herói. Tá, ok. Aí daqui... Aí daqui... Tá. Aí tem esse de infantaria, né? Esse pra você mandar só tropas de atiradores ou arqueiros. E esse aqui só pra usar cavalos, tá? Aí você vai aqui... Aí você altera. Aí você cola com os heróis que você quer. Mas como eu tô com preguiça, eu vou colocar a autoconfiguração. Aí ele vai colocar somente infantaria. Vocês podem ver que somente infantaria. Heróis. Se bem que não tem... Meu, todos são de infantaria, né? Mas whatever. Tipo... E familiar também pegou aleatório. Então, whatever. Salva. E vai. Entendeu? E deixa eu rodar. Você... Deixa eu rodar no celular. E vai comer. Porque tipo, você vai fazer bosta nenhuma. Até não der mais, entendeu? Aí depois você... Reedita aqui a... A configuração. Aí você... Você vai fazendo. E você... Eu cheguei até level 50 na minha secundária. Né? Desse aqui. E eu comecei a ganhar, acho que... Artifatos. Né? Da... Da cor lilás. Ou da cor roxa. Então são... Sei lá. Eu... Eu achei mais um upgrade idiota da IGG. Eles estão tentando aprimorar, colocar coisas assim. Fazer alguma coisa, né? Pra mostrar que tá fazendo. Mas eu acho que o jogo... Chegou uma hora que... Não sei. Já... Não... Já perdeu a graça, cara. Não tem mais... Mais o que ser feito. É que nem o Clash of Clans que também tava jogando. Né? Que... A... Supercell eles colocaram um monte de coisa assim... Aleatória nada a ver. E eu joguei acho que uns dois anos o jogo. E depois eu parei, né? Entendeu? Então eu acho que... O jogo ele já chegou assim no... Na fase de declínio. Né? Ele tava numa evolução. Tava no topo. E já tá na fase do declínio. Porque não tem mais o que fazer. Os jogadores já tão... Sabe? Jogadores assim... Que tem grana assim. Os caras já fizeram todos os upgrades necessários. E pra eles acho que já perdeu graça. Então... O... O IGG tem que criar outras formas pra... Manter os caras jogando, entendeu? E manter... Fazer os caras comprarem os baús. Mas pra nós meros mortais. Que só compra... Ou... Baus assim... De vez em nunca. Ou... Joga assim... Free, né? Grátis. Então pra eles assim... É baita prejuízo. Entendeu? Ultimamente eu tô jogando mais aquele... Diablo Immortal. Que também é outro jogo assim... Free. Que... Muita gente reclamou que... Na... É... Tem microtransações. Mas cara... Eu não comprei nenhum baú. E tô jogando assim... De boas. Entendeu? E... Pra mim proporcionou quase... Uma, duas semanas... Grátis. Né? De... De entretenimento. Então... Pra mim é assim... Eu não sei por que tanta crítica. Tudo bem. A empresa tem que ganhar. Tem que lucrar. Entendeu? Tem que pagar os desenvolvedores. E os anos de... De investimentos que eles fizeram. Mas pra mim é assim... Que eu tô jogando de grátis, mano. Eu tô no lucro. Hahaha. Aí eu vou deixar rodar, cara. Ele vai assim tranquilamente até level 50. Tanto é que eu vou até deixar... Vou... Ligar aqui o meu celular. Vou deixar ligado nisso aqui. E eu vou tomar um café da manhã. Daqui a pouco. Cadê? Artifato também. Outra coisa que eles criaram que tipo... Mano... Eu nem tô fazendo esse negócio de artefato. Acho a coisa mais imbecil que eles fizeram. Aí vai rolando o jogo. Vai rolando. Deixa o celular. Vai tomar café da manhã. E deixa o jogo fazendo. Depois que chega nos 50 eu paro pra ver os prêmios que eu recebi. Você não tem interação nenhuma, cara. Entendeu? Também se tivesse alguma coisa pra você ficar... Editando. Pra você fazer pensar. Né? Por exemplo. Verge Way. Verge Way, tipo... Eu também não jogava muito. Que é aquele portal. Mas pelo menos você... Fazia você pensar. Na estratégia. Qual tropa. Quais heróis que você tem que botar. Entendeu? Apesar de não gostar. Pelo menos fazia você pensar. Né? Mas só que esse aqui... Tipo... Você não faz nada. É coisa mais... Sei lá. É mais estúpida. Vocês vão... Vocês vão estar falando que eu estou bem... Bem reclamão. Né? Mas... É... Isso aqui é uma crítica construtiva. Só vou deixar ter os 50. Aí eu vou pausar, gente. Aí vocês podem ver o... Eu acho que eu ganho um artefato, se eu não me engano. Aí eu também não vou torturar vocês também com outros aqui. Infantaria, cavalaria. Porque senão vocês vão me xingar, né? Então eu só vou deixar ter o level 50. Só pra mostrar como é que é, né? Esse negócio. E depois... Vocês... Deixa assim no modo automático e... E vai seguindo a sua vida. Já vai terminar, gente. Já vai terminar. Qualquer coisa, vocês podem ir avançando o vídeo. No YouTube. Eu podia editar o vídeo, sim. Mas isso aqui... Cara, pra editar, renderizar... Vai, tipo... Uma hora, né? Do meu tempo. Então... Já que... Lei do mínimo esforço. Vai subir assim mesmo. Aproveito assim pra dar uma conversada com vocês, né? Joguem Diablo Immortal, gente. Tá. Tá bem legal. Tá bem legal. Ó. Já terminei... 50 é o máximo que eu consigo fazer. Não consigo avançar mais. Porque eu atingi o limite. Aí vocês viram a premiação que eu ganhei, né? Aí você vai fazendo também dos outros aqui, entendeu? Mas eu não vou torturar vocês, ok? Então é isso que é o Trial By Fire, tá? Qualquer coisa tem o cupom, que vocês viram aqui. Redemption Code. E usa Trial By Fire, ok? Esse aqui é cupom limitado. Talvez não tenha mais, entendeu? Rotei em Father Day 2022. Ok? Também é outro cupom que eu já... Que eu já peguei. Então... Já que é... A primeira gameplay do dia... Tem sempre um monte de coisinhas pra você fazer, né? Se você pegar os presentinhos... Ô, tomos arcaicos. Que legal. Eu tô com o recurso abarrotado. Vou trocar tudo no navio. Enquanto isso, tô torrando meus escudos, né? De 24 horas. Ah, falta 5 horas pra poder... Fazer de novo. Pegar esse aqui, os Quests da Administrativos. Quests da Guilda. VIP Quests. Aí, o que mais? Ó, Sol Evente. T, 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 t. O que mais? Portal. Você vai abrindo esses baús idiotas. Eu já masterizei o portal. Esse, pelo menos, foi até que é legal. Aí, tinha a história, né? Do... Do outro negócio aqui. Que também já finalizei. Né? A história do... Do... Do caminhante. Alguma coisa assim. Ó, ganhei esse item, cara. Artifatos também. Oh, yeah. Ganhei artefato. Eu tô juntando esse aqui, artefato, pra fazer festival de guildas. Entendeu? Então, juntem pra você fazer festival de guildas mais fácil. Ó, agora tem outro. Ó, deixa eu ver quantos artefatos faltam. Artefato. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51. Então, cara, eu tava com 40 e pouco pra fazer, mas eles criaram novos artefatos. Então, cara, isso aqui é ilusão. Você ficar focado em... Em artefatos também. Outra coisa assim, né? Meus familiares, eu tô... Eu tô fazendo alguns... Eu tô fazendo alguns... O pano é alguns familiares em que... Eu deixei fora de foco. Tô pegando essencial 1A. Eu tô tentando desbloquear o 4, o pacto 4. Né? Eu tô tentando pegar esse aqui. Mas 3 ali no máximo. Ó, já tem assim, ó. 3... Todo esse de familiar upado. No level 60. Né? O Griffon também. É... O próximo que eu vou também... Dar uma... Focada. Tá? Eu já desbloqueei aqui o talento dele. Que também é bom pra caramba. Ó, esse aqui... Eu não vou gastar. Porque esse aqui é de defesa. De defesa assim, é... Só foca no ataque. Tá? Ou HP. Então, minhas familias já tá... Melhorando assim, bastante. Eu tenho assim... A habilidade aqui pra ganhar... Mil... 5 mil tropas do... Titeon. Que é a habilidade do familiar. Desse aqui, né? Cadê, 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 cadê? Desse aqui. Né? Que ele faz... Ele dá tropas grátis. T1. Ah... O que mais? Vou pegar aqui a... A gemas. Eu já tô com 3,45. Minha meta é botar 1 milhão de gemas. Mas eu não gasto. Eu só gasto assim quando eu tiver evento. Entendeu? Ah... O que mais? Acho que alguém tá fazendo... Deixa aqui. Opa! 49. Arqueiro. Então, deixa eu mandar arqueiro. Pra ganhar essências. E eu vou ter que caçar monstro. Né? Deixa eu ver se tem algum monstro nível 3 aqui por perto. Aí eu vou... Eu gasto a energia das minhas 3 contas, né? Pra matar monstro. Mas, gente, eu não tô jogando muito Lord's Mobile. Eu só tô... Fazendo assim de vez em quando, mas... Eu tô com preguiça de jogar. Perdeu a graça. Eu vou... Dê... Eu vou... Eu vou fazer ainda. Deixa eu habilitar minha quiminha... Dê... Tá. Ah, e outra coisa, estou em uma guilda nova, tá? C63M. Então, eu estou aqui temporariamente para tentar torrar os recursos, né? Estava com um monte de... A LFD, eles mudaram para Reino 101. Esse aqui é os remanescentes, minha antiga guilda. Eles mudaram para o Reino 101. Cadê? 1-01. Mas como é que... Os caras estão aqui. Não sei se está aqui. Sky Fortress. Cadê? Olha, LFD. Eles estão no Reino 101. Porque tinha alguns caras fortes que não estavam conseguindo migrar. Eles mudaram. Aí, como eu estava abarrotado de recursos, né? Que eu farmei durante um ano. Aí, eu entrei nessa guilda para, tipo, meio que fazer uma doação para eles. Depois eu vejo se eu migro ou não, né? Mas estou com uma preguiça porque eu não estou mais jogando porque eu não estou mais jogando o... o Lord's Mobile. Então, eu não sei se eu migro ou não. Eu estou... estou usando uma pensada, né? E fora que também o pessoal aqui da guilda também é o gostei deles. Os caras são do Japão, né? Então, eles... Eu comunico com eles com o inglês. Então, é uma forma também de... de melhorar e praticar o meu inglês. Os caras respondem em japonês, né? Mas os caras são super educados. Qualquer coisinha que eu faço, os caras sempre mandam... Thanks Matter, né? Que é obrigado, né? Eles sempre agradecem. Então, é uma guilda assim que... Os caras são bem educados, cara. Eu gostei bastante, né? Eu me senti assim bem... Oh, thank you Matter, né? Os caras sempre agradecem. Então, o líder assim, eu achei... O cara bem gente boa, o Danny. Achei assim o cara bem gente boa, né? Então, eu me senti assim bem acolhido, né? Então, eu não sei. Ainda estou vendo, né? Eu vou ficar pelo menos um tempo aqui. Eu gostei. Eu gostei deles. Mas depois eu vejo se eu migro ou não. Ainda estou pensando. Mas gostei bastante dessa guilda. Qualquer coisa, gente. Uma guilda asiática. É isso que eu recomendo. O 63M. Os caras são... Gente boníssima. Beleza? O que mais que vai fazer? Eu estou mandando aqui a minha secundária para ele atacar. E estou torrando aqui meus escudos 24 horas. Para Huldo. Os caras dur oblivionam o pau. E eu gosto de pode pronunciar. A guilda não pode sustentar a minha caixa sem Mount Thomas. Qualquer coisa é trocou. E outra também, né? Tipo... Aqui.... A guilda ainda não está tão cheia. E o cara, tipo, deixou eu levar minha conta rali, minha conta fraquinha. Então, é um cara super gente boa, cara. A outra não me deixaram. Então, eu tô com minhas três contas aqui. Aí eu vou ajudando, entendeu? Mas os caras são bem legais. Bem legais. Tem que abrir os baús também. Esse aqui, abram tudo, porque se expirar, ele tá dando itens raros. Então, pra quem tem um set assim não tão convencionais, essa é a oportunidade. Precisa um pouco de energia. Precisa um pouco de energia. 3 mil de estrelas sagradas, ó. Deixa eu mostrar quanto eu tenho de estrelas sagradas. Ó, 61 mil. Eu tô juntando. Sabe por quê? Pra fazer festival de guilda, ó. Eu tô com 68 mil. Então, você vai fazer tranquilamente o festival de guilda, entendeu? Então, eu tô esperando o próximo festival. Pra dar uma... Pra fazer tranquilamente o... O evento. Eu vou usar... Deixa eu ver quantos por cento. 10 por cento. 10,42. 10,42. Ó, dá pra matar. Vou matar com a gente. E a secundária vai matar esse... Esse... Level 2. Aí. A secundária tá matando esse aqui. Monstro nível 1 e 2. Bom, acho que é isso, gente. Eu vou dar uma finalizada na gameplay. Era mais pra mostrar esse trial by fire. E... É isso, tá? Eu tô... Eu tô mais no Diablo Immortal, gente. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem me encontrar... Eu estou jogando Diablo Immortal, ok? Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!